E esse foi o MHM Responde. Desculpa, gente. Fala, galera. Meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E hoje a gente voltou pra mais um MHM Responde. O que a gente faz aqui, Léo? A gente basicamente responde as perguntas mais absurdas que aparecem. Então, confere o resultado agora. Sua mulher, a quem você ama muito, quer um threesome com outro cara. O que você faz? Ela quer dar pro outro cara? Foder? Eu acho que eu ia ficar muito bolado se o saco de outro cara encostasse no meu. Porra, velho. Eu acho que não é uma situação muito boa você ver o que você gosta sendo comido por outro cara. Tipo, eu vou ter que ver esse cara de novo. Tipo, e se a minha menina gostar mais do outro cara? Não, já era. Game Over, cara. Não dá. Existe camisinha pra lésbica? O que você acha disso? Qual o sentido disso? Você põe uma luva no dedo, é tipo uma luva de médico, assim, uma luva de fogão e tal, tipo, é meio estranho. Precisa disso? Tipo, eu posso ter uma ferida e a minha ongla vai passar pra ela? Não sei. Não vejo, não vejo sentido nenhum. O que você faria se um dia você broxasse? Tentar levar na piada? Puta, eu já broxei, cara. Às vezes não dá, às vezes você simplesmente não tá afim, às vezes você tá cansado, às vezes você tá, tipo, tabudeado e a mina quer. Aí você não. Vamos treinar e o próximo jogo, vamos entrar em busca dos três pontos. Paciência. Acho que sexo é muita parceria. Às vezes você dá 15 minutos trocando uma ideia, dando uns amassos e a parada rola. Às vezes você vira pro lado, dorme e resolve a situação de manhã. Você acha que ponto G existe? Como é que você faz pra achar ele? Eu acho que ponto G é muito uma conversa de dois lados e ele é uma coisa que muda muito de mulher pra mulher. Cada mina tem um ponto e você vai descobrir isso pelo tempo. Tem uma gata que gosta que você passa sexo de um jeito, tem gatas que gostam que você toque ela num lugar, toque no outro. Tem uma gata que gosta que você toque ela num lugar, toque no outro, tem uma gata que gosta de ser, ah, põe a dele inteira, põe só a pontinha, ou só o carro, ou vai mais devagar. Dificilmente você vai conseguir fazer a mina gozar absurdos na primeira vez. Cada jogo é um jogo novo e você tem que aprender a jogar ele segundo o gameplay. Acho que é método tentativo e erro. Tem meninas que ficam tanto tempo sem transar que acreditam que são revirginadas. Você acredita nisso? Sexo é tipo uma idade de bicicleta, velho. Acho que você nunca esquece, acho que você nunca perde o tesão. Nunca fiquei um mês sem bater punhenta, então não dá pra entender essa porra, velho. Acabaço, acho que não volta. Acho que é muito questão de pôr em prática, velho. A máquina funciona, tem que ir pra funcionar. Acho que a mina nunca vai lacrar de novo, nunca vai selar com o concreto lá e você nunca vai conseguir pôr de novo. É muito questão de jeitinho de encaixar as coisas, acho. E revirginar, porra... Meu, falta de sexo é falta de higiene, então você tem que manter ali a parada. A gente é horrível comer uma virgem uma vez, tipo, comer virgem nunca é legal. Sempre tem muito sangue e muita dor demais na situação e nunca é bacana isso, cara. Eu sei que é tara de muito cara comer uma virgem não é legal, cara. Mesmo. Você acha que os homens que apreciam carícias no ânus tem tendência a homossexual? Porra! Ó, eu não posso falar por todos, mas eu prefiro não explorar essa área. Acho que homossexualismo envolve um outro cara. Então, tem gente que tenta a área por tudo. Porra, tem cara que se enforca pra tocar uma bronha. Dizem que é bom e tal, não sei o quê. Mas eu sou mais o clássico, o 4-4-2. Esse cara curte dedada, acho que vale tudo quando eu tô a 2, cara. Tem cara que gosta, tem cara que curte e tal, meu, respeito, mas... Essa não é minha partida, não. Dá um seno do meu, se você tá feliz na sua casa. Porra, cara, vai fundo. Literalmente. Você acredita que existem mulheres que nunca sentiram orgasmo na vida? O que você acha disso? O homem no sexo é um cara muito individualista. Costuma ser... O cara gozar é muito mais fácil do que uma mulher. Tem muito brother que fala assim, meu, chego lá, dou 10 bombadas, gozo, vir pro lado e durmo. Tem muito cara comendo mal e ainda reclamando da... Da mina que não faz isso, não faz aquilo. Você tem que representar. Primeiro você faz o seu, joga bem. Aí você vem questionar se, tipo... Falta condições no lugar amado, Se não tem arquibancada o suficiente pro time jogar. Você faz o seu e depois você cobra. Existem mesmo mulheres que às vezes só conseguem chegar lá na masturbação. Aí é paciência, cara. É saber jogar o jogo, não. Meu, o cara tá mandando mal? Fala. Fala duas... Fala uma vez. Fala duas, uma vez. Fala três. Tchau. Meu, cada um gosta do seu pau e você tem que ser feliz. Quantos centímetros um cara tem que ter pra ser considerado com pinto pequeno? Duro ou mole? Não sei, nunca... Nunca perguntei pro cara e tal, não sei o que e tal. Cinco centímetros? Dez? Talvez, não sei. Pelo que eu soube de mulher, o que eu falo assim... O importante não é tanto, tipo, o tamanho. É mais a bitola. Acho que se o seu pau duro não cabe na sua mão, ou tipo, é meia, meio palmo, sei lá. Tipo, esse é meu pau duro. Acho que... Acho que talvez seja pequeno. Mas, cara, vai lá. Paciência, tem mina que se satisfaz com qualquer coisa. Tem que ter swing. Se tem no swing, o resto é lucro. E esse foi o M&M Responde. Tem alguma pergunta absurda pra fazer? Cretina? Idiota? Manda pra gente, escreve aqui embaixo que a gente responde no próximo vídeo. É nóis!